Música 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 Clique 1,2,3 se ta off, esquenta a cabeça não, depois da de novo Música 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 Vai buscar o Ayrton Acho que ele tá lá em Loren O Niko tá tomando 20 mil e não tá morrendo e querem deixar o dano baixo Tá qual switch? Não tô vendo ele Não tô vendo ele Tá vendo? Será qual switch? Baixa ou cima? Tá na frente Tá na frente, parada Cavalei Puxo Erraram o Stair Mas não pegou nele Puff mal O Niko tá apotando esses caras, velho Como é que o Niko reclama do dano ainda? Eu tô batendo 21k aqui, velho Os caras tão apotando essa Lulu Ô, Bubu Nesse chum tu tava atirando 7k Tá tirando 6k dele Tô batendo na Lulu Que isso, cara? Tô batendo tudo igual Por que você quer que eu mudei? Não, o cara tira tá 16k Quem tira isso? Mentira Tá tirando 22k dele Tem alguma coisa errada Ninguém tá tirando 16k Essa Lulu tá editada A 16cms, pai O cara aqui eu tirei 23k Eu matei no 9k, 12k nela O Bubu tá batendo 3k O Bubu tá batendo 3k O Bubu tá batendo 3k Falou o cara que tem experiência Falou o cara que tem experiência Falou o cara que tem experiência da Remokib Esse topeiro aí tem mesmo Seu rabo Falou o cara que tem experiência da Remokib Falou o cara que tem experiência da Remokib Olha o tiu, olha o Ivan aqui Não, oi, ele me bateu em um K, bateu em um 7K nele, velho. Ah, eu nem vou nesse Vandrago, o cara tava batendo um K em mim, que eu já até vou bater em mim. Opa, aí Vandrago o lixo caiu, oi mano. Ele vai comprar vida, peraí. Tem uma aqui, filho? Mata o Anderson Topeira. Ó, Poderoso Caxias, sítio em cima, velho. Mata ele ali, ó. Poderoso Caxias, sítio em cima. Cala a boca, gente. Fala demais. Dá um coiso esse cara aí, Matheus. Terno, esse aí, parado, não tá nem pulando. Droga. Cala aí, tá invisível. Não dava pra bater no cara da suíte de cima, não. Vou tirar ele. Aí, removeu, removeu. Ele não risquiu. Pegou, 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 pegou. Ó, ele tava na ponta, tive que cavalar ainda, velho. Onde você quer externo? Tem quatro externo aqui. Externo na frente. Aqui também tem. Aqui também tem. Vou dar invisível no GMM. Dá não, já tá invisível, na frente. Pegou. Ah, beleza. Nossa, cavalei na hora certa. Externo na frente, manda outra. Boa, boa, boa. Tá invisível aqui, ó. Vai pegar. Pode mandar externo, hein. Cavalo, coru, gente. Boa, boa. Nossa, acertei em cima. Aqui tem perto no GMM. Valeu, pô. Valeu, pô. Valeu, pô. Valeu, pô. Aí sim, pô. Aí sim, amado. Aí que tudo. Aqui o coco é seco. Félix, cocão. Eu falei, Gabriel. Tá com você, tá em boas mãos. Maurício. Isso. Você não pode nem sair. Você não pode nem sair pra dar uma cagada que os caras tomam o CS. É foda, né? Por favor. Puxa. Não dá, Cornel. Essa é louca é difícil. Puxa. A piadinha foi boa. Ele caiu. Ele caiu. Foi. Caiu. Pode vir de a pé. Ó, pessoal. Zero minuto, ó. Dá pra tirar da Warfire agora. Tira da Warfire e dá de cima lá, ó. Pegou? Bora lá. Puxa aí, tapete, mano. Tô com o externo, hein. Gente, isso o gai é de alto. Também tem o externo. Fica metendo o externo. Ah, bateu o GMM. Chupa que é de uva. Olha o externo, hein. Ele não quer vir pro canto. Ele tá com medo. Valeu, hein, galera. É, não deu pra ele de novo, não. Acabou, já era. Só queria comentar aí, filho. Não falou o externo, hein, maluco. Vim, bom alá com o Suzano, filho. Alá, acabou. O bom é que nem acabou. Já tem mó legada no canto direito. É, nossa. E aí, piazada? Vamos jogar LOL. Vamos jogar LOL, né, ó. Bora, Gabriel. Go, go, go. Gén chamber LOL Ah, é, sair. Ah, é, nossa. Ai, olá,ossa. Ah, é, naousing. Ah, é, nossa. Ah, é, nossa. Ah, ela viu. Ah, é, nossa. Ah,ẽa, nossa. Oh... Obrigado.